Sou da Vila Abro os braços, amor Olha eu aí Vou levantar a poeira Balançar a roseira Nossa boca aí Abro os braços, amor Olha eu aí Vou levantar a poeira Balançar a roseira Sou da Vila Sou da Vila Não tem jeito Comigo eu quero Respeito que meu negócio é sambar Se você não acredita Por favor não me complica Deixa esse papo Sou da Vila Sou da Vila Não tem jeito Comigo eu quero Respeito que meu negócio é sambar Se você não acredita Por favor não me complica Deixa esse papo Abro os braços, amor Olha eu aí E olha eu aí Vou levantar a poeira Balançar a roseira Nossa boca aí Abro os braços Abro os braços, amor Olha eu aí E olha eu aí Vou levantar a poeira Balançar a roseira Nossa boca aí Sou da Vila Não tem jeito Sou da Vila Não tem jeito Comigo eu quero Respeito que meu negócio é sambar Oh, ia, ia Se você não acredita Por favor não me complica Deixa esse papo Calar Sou da Vila Sou da Vila Sou da Vila Não tem jeito Comigo eu quero Respeito que meu negócio é sambar Oh, ia, ia Se você não acredita Por favor não me complica Deixa esse papo Calar Abro os braços, amor Olha eu aí E olha eu aí Vou levantar a poeira Balançar a roseira Nossa boca aí Vamos embora, gente Abro os braços, amor Olha eu aí Olha eu aí Vou levantar a poeira Balançar a roseira Nossa boca aí E olha eu aí